Olá, boa tarde, meu nome é Bianca Carini e hoje eu vou apresentar os resultados da predição de função baseada em estrutura da sequência de proteína que eu recebi no início da disciplina. Essa é a árvore fluogenética da última prática com as sequências obtidas através do BLAST e essa análise mostrou que a minha proteína se trata de uma possível proteína do citocromo oxidase da subunidade 1 do organismo enxomima viperina, que é uma proteína mitocondrial e a partir disso a gente vai realizar a predição funcional baseada nessa sequência. Essa é a tabela mostrando o BLAST com a minha sequência de aminoácidos e a gente vê aqui no BLAST também que dá os resultados do Uniprot, que é esse Swissprote, nessa figura aqui de cima e essa primeira sequência é possivelmente a minha sequência, né? Então, é ela que a gente vai utilizar no Uniprot. E aqui embaixo, já no Uniprot, a primeira que apareceu foi com 95,9% de cobertura, não apareceu nenhuma com 100% quando eu joguei aquele meu código, mas todos esses organismo que aparecem aqui são mariposas, o que confirma que a minha sequência realmente se relaciona com mariposas, né? Primeiro, né? Na verdade, o meu fragmento de sequência se relaciona mais com as mariposas, mas abaixo, com um pouco menos de identidade, temos as drosófolas, por exemplo. Então, esse primeiro organismo que aparece é o Bombix Mandarina, que é um tipo de mariposa, o segundo também é a Cloristoneura, Pinos Ocidentales e Fumiferana, também são mariposas. Então, como eu já tinha feito o Blast, né? Ele deu o código da minha possível proteína, que é essa daqui em cima, então eu resolvi buscar através desse código. E aí, a gente vê que não é possível fazer um Blast no Uniprot, né? Nenhum alinhamento, e ela é uma sequência que ainda não foi revisada, por isso que ela não apareceu também, por ela não fazer esse Blast ou alinhamento, ela não apareceu quando eu procurei de cara lá no Uniprot. E a gente vê, mas a gente vê que ela é um componente do citoclomo C oxidase, a última enzima da cadeia de transporte de eletromitocondrial, né? Que impulsiona a fosforilação oxidativa. Então, ela está envolvida com a via de fosforilação oxidativa, que faz parte do metabolismo energético. E ela está relacionada com a membrana interna mitocondrial. Então, ela está relacionada a mitocôndria, membranas, o citoclomo oxidase e etc. No site do Geneontology, a gente buscou mais informações, eu busquei mais informações, né? E esses foram os resultados dos produtos gênicos totais em relação ao citoclomo C oxidase da sublinidade 1. E a gente vê que, apesar de não parecer nenhuma mariposa, já aparece a drosófila, que apareceu nos resultados do uniprótina lá embaixo, apesar de não ter uma identidade tão grande. Mas a gente vê que a minha proteína, né? Minha sequência, ela sempre aparece relacionada à função do citoclomo C oxidase da subunidade 1. Aqui no CAG, eu pesquisei o citoclomo oxidase da subunidade 1. Não consegui achar o meu organismo, né? Mas achei a via de citoclomo oxidase. E, como eu já havia dito, ela participa da via de fosforilação oxidativa. E, como a gente sabe, a via de fosforilação oxidativa é um dos processos que ocorrem na mitoclôndria durante a respiração celular. E aqui o Pifon, ele mostra o comprimento do meu cofagrimento, né? Da minha sequência, com 219 aminoácidos. Dá uma descrição e dá uma descrição. Então, eu joguei a minha sequência no PsyPred. E essa é a cobertura, é a estrutura secundária da minha sequência. Então, em rosa, eu tenho a parte da sequência que está relacionada à hélice, né? Uma alfa-hélice. Que essas sequências de alfa-hélice, elas estão interagindo diretamente com a membrana, que é o que está em cinza. E aqui na lateral, a gente tem a explicação do que está acontecendo aqui em formato cartoon. E essas colunas aqui em azul, quanto maior essas colunas, maior a confiabilidade dessa predição. Então, a estrutura secundária da minha sequência, da minha proteína, é formada por uma alfa-hélice interagindo com a membrana. E esse dado é confiável, certamente é confiável, né? A gente vendo que as regiões em rosa estão acima, estão acima daquela, dessas colunas azuis. Então, mostra a confiabilidade desse resultado. Aqui no Interprova, a gente consegue ver mais dados sobre a minha proteína, né? Esse site é muito legal, ele mostra várias informações. Então, mais uma vez, a gente pode confirmar que essa proteína é da família do citocromo C oxidase da subunidade 1, que é uma enzima chave no metabolismo aeróbico, né? E ela tem um complexo enzimático de 3 a 4 subunidades. Ela pertence ao domínio do citocromo C oxidase da subunidade do tipo 1. E a superfamília homóloga também é dessa subunidade. Então, ela está associada a um processo de respiração aeróbica, né? Função celular. A função molecular tem a ver com a atividade do citocromo C oxidase com a ligação de M e faz parte do componente celular integral da membrana. Aqui no SMART, só para ilustrar também, a gente viu... A gente vê aqui que há regiões de transmembrana, né? O que confirma que a gente viu no começo, que elas estão envolvidas com a membrana biológica. Ou seja, ela está ligada a esse tipo de membrana... A esse tipo de região, né? Região membranar ou transmembranar. E aqui no string, vamos ver, né? A gente vê a interação da minha proteína com outras. Então, eu não achei o meu organismo, mas achei uma mariposa. Então, possivelmente, a interação vai ser muito parecida. A gente consegue ver vias de interação, que é essa CTAD1, que é em vermelho. E todas elas estão relacionadas com a mesma mariposa. Porém, elas estão relacionadas a diferentes coisas, como subunidade do citocromo C, subunidade de NADH, NADH desidrozenase, componente de piruvato desidrogenase. Então, isso mostra a importância da interação para a cadeia respiratória, por exemplo. Porque o NADH é utilizado na cadeia respiratória, junto com o FADH, para fornecer ATP, por exemplo. Então, mostra como é importante as interações que ela faz. Ela faz interações com diversas subunidades e componentes para fazer essa cadeia de respiração. Então, concluindo, a minha proteína é uma proteína de mariposas, possuindo um fragmento de 219 aminoácidos. Pertence ao citocromo oxidase da subunidade 1, mitocondrial. Importante no transporte de elétrons mitocondrial, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A sua estrutura secundária é formada por uma alfa-héase em regiões de membrana. E faz diversas interações com subunidades e componentes que participam da cadeia respiratória. Então, a minha proteína está envolvida diretamente com relações mitocondriais membranares, de membrana. E da família citocromo oxidase da subunidade 1. Então, é isso. Muito obrigada.